Tá, estamos a ouvir ali. Vou pôr uma caneta. Boa noite! E aí, meu povo? Tudo bem com vocês? Uau! Tão entrando rápido! Todo mundo chegando aqui já. E a Agatha já tá aqui aos postos, aos postos também, né? Esperando. E eu quero saber uma coisa antes da gente efetivamente começar. Quem aqui estava hoje, meio de idoso, com a gente? O que vocês acharam da nossa mentoria hard? Eu tô ansiosíssima pra poder fazer a mentoria com todos vocês. Então vai chegar a sua hora. E hoje... Nossa, que mentão! Tá vivo? E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu quase não gosto, né, meu povo? Um assunto assim, ó... Não gosto de falar, não gosto de trabalhar. É um assunto que eu quase não falo aqui. Que é RTI consultoria na área de carnes. Meu queridinho, meu xodó! Então vamos papear sobre isso? E aí, o que eu queria falar pra vocês? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem ir colocando. Podem colocar nos comentários, na caixinha de perguntas. Que a gente vai respondendo vocês, tá bom? Amanhã a gente vai ter mentoria hard de novo, tá bom? E aí eu explico melhor amanhã pra vocês como é que vai funcionar. Porque eu estou ansiosa pra chamar a Agatha aqui. Eu tô vendo que vocês amaram a nossa aula de hoje. Nossa mentora chamando a Agatha pra estar aqui com a gente. Bora que esse tema é top. Ô, gente! Pode ser você também a próxima, hein? Oiê! Oi, oi! Tudo bem, Lidona? Tudo bem, e você? Bem também, graças a Deus. Oi, pessoal. Seja muito bem-vinda aqui novamente, né, Agatha? Obrigada. Gente, pra quem não conhece a Agatha, ela é uma aluna muito especial pra mim, né, Agatha? Eu gosto muito da história dela. Então, a gente se conecta também com as histórias dos alunos, né? E a Agatha, a gente se conheceu presencialmente, né? Foi bem legal. Ela veio num curso presencial. E eu lembro até hoje as coisas que ela me contou, a história dela. Então, eu queria que você também contasse. E foi legal, Agatha, porque a última vez que a gente fez live, a tua profissão tava bem diferente, né? Tava. Meu Deus! Assim que eu gosto. Uma super... Assim, eu gosto, mas eu não sabia que eu ia mudar de um tão rápido. Eu achei que ia demorar um pouquinho pra fazer essa transição. Mas é sempre assim, né? Você vê, eu sempre escuto as meninas falando isso, tipo... Meu Deus, Paula, eu não imaginava que ia ser tão rápido. É. Menos de um ano, né? Ou... É, fez um ano recentemente. Agora, em maio. Em maio. Um ano. Oi. Então, ó, vamos... Vamos lá. Quem que é a Agatha? Conta pro pessoal, então. Quem é você? O que você faz? Pra eles entenderem um pouquinho melhor da sua história também. Tá bom. Gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Agatha. Eu tenho 26 anos. Bora não pareça. É, novinha. É. Eu tenho 26 anos. Eu sou veterinária. Sou formada em medicina veterinária. Me formei em 2019. Aqui em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. E... Eu queria desistir da faculdade, né? No meio do caminho. Porque eu não conseguia me encontrar muito. Nas áreas, né? Eu via meus amigos super empolgados com tudo. E eu ficava meio, tipo... Ai... Minha vocação. Cadê? Eu não tô sentindo daquela paixão que eles sentiam, sabe? Embora eu ouve a minha faca. No final... O nosso apartamento... O nosso apartamento... O nosso apartamento... Vai ser uma coisa... O tanto quanto... Oi? Agatha? Agatha? Eu acho que eu não tô te ouvindo. Oi? Vocês estão ouvindo, gente, Agatha? Me apaixonei. Amei, amei. Agatha? Oi? Ai, voltou. Voltou. Você ia desfravar do som, mas agora voltou. Ih... Que parte eu parei, gente? Que você tinha quase desistido, porque você não se encaixava na área. E aí? E aí... Você não sabe nada, né? Na veterinária. Eu conheci higiene e inspeção, né? E, nossa, que matéria maravilhosa, né? Eu me encontrei ali. Eu me dediquei 100% à matéria. Eu fiz tudo. E eu falei... Não, é isso. Na hora que você tem TPOA, higiene e inspeção... Meu Deus, eu fiquei no céu. No céu, no céu, no céu. E aí eu decidi que eu ia pra essa área, né? Eu falei... Bom, agora sim eu me encontrei, nos 45 do segundo tempo. E aí eu... E aí? Busquei estágio, consegui o estágio. Fiquei um ano atrás do veterinário, que ele era RT de vários supermercados, né? E aí eu fiquei atrás dele, igual uma louca. Por favor, moça, por favor. Ele falou... Eu não pego mais estagiário. Eu falei... Please. Só mais Deus. Última. Deixa eu ser a última. É... Eu falei... Por favor, deixa eu ser a última. E ele aceitou. Mas durou um ano, gente. Depois de um ano de insistência, batendo na porta, até receber o sim. Sim. Aí eu consegui. Falei... Aí eu fiz o meu estágio curricular obrigatório todo. E isso foi começado. Adoro o mercado também, né? Também quase não gosto, né? Aí eu formei, eu prestei meu TCC em boas práticas de fabricação em supermercados, né? Tipo, uma rotina de supermercado. Fiz o meu TCC em cima dele. E me formei, né? E aí depois de... Deixa eu ver. Eu formei em... Minha colação foi em fevereiro. Março, abril, maio. Maio eu consegui meu primeiro cliente. Que foi na fábrica de embutidos. Mas pera lá. Em que hora? Quando você me encontrou nessa história toda aí? Eu te encontrei antes de começar o meu estágio curricular. Eu tava... Ah! Isso eu não sabia! Então você me encontrou antes do estágio. Foi. Tanto é que... Gente, no dia do curso. Que era o curso de manual. Manual de boas práticas. Eu não sabia do que se tratava. Mas eu fui, né? E... Eu lembro que todo mundo conversava e eu não entendia. Aí eu ficava quieta, assim. Tipo... Uhum. Claro. Sorria e a cena, né? É. Nossa. Hum. Interessante. O que que é que... É verdade. Concordo, né? É. Era desse jeito. Mas eu amei. Eu amei, Paula. E nossa, o teu curso me ajudou muito. Porque, assim, pra eu ter conseguido essa fábrica, eu botei em prática o que eu tinha aprendido nesse curso, né? Eu tinha... Antes, né? De conseguir esse emprego, aquele desafio de consultoria. Lembra? Desafios. Nossa, desafios de visor de águas, hein? Eu tenho até o meu cartão. Deixa eu ver. Ah, peraí. Deixa eu pegar aqui. O cartão antigo? Não, não. É o novo, né? O meu antigo parecia de maquiadora, gente. Ah, mas o importante é que tava colocando a mão na massa. Olha que maravilhoso. Uh, arrasando. Vai, relacione-se. Ei, e... E aí, então, você... Na verdade, você me encontrou antes do estágio. Aí você conseguiu o estágio. Aproveitou o máximo um ano de supermercado. Uau, um ano. É bastante de estágio, né? Legal. Não, foi um ano de... Ah, não foi? Foi seis meses. Ah, foi um ano tentando pra fazer seis meses de estágio. Foi um ano tentando pra fazer seis meses, isso. Entendi. E aí, o curso que você fez foi depois desse estágio? Foi. Que você fez com a gente? Ah, entendi. Foi bem naquela época, assim, de... Meu Deus, estou me formando. E agora? Exato. Exato. Porque você sai da faculdade meio barata tonta, né? Você não sabe pra que lado vai. E aí, eu precisava de um norte. Aí, eu consegui ali me direcionar. Ah, e deu certo, né? Porque eu acho que estou indo bem, graças a Deus, aí. Vários rumos me levando para bons caminhos. Até perguntaram se foi seu primeiro cliente com consultoria. Daí, foi assim. Então, você fez aí o curso, o desafio de consultoria. E aí, você conseguiu o seu primeiro cliente que foi com embutidos, isso? Não. Foi RT logo. Não foi nem consultoria. Ah, já foi RT logo de cara. Melhor ainda, né? É, ajudou muito. Porque, assim, um... Eu dei sangue no estágio, sabe? Eu queria ser maravilhosa e inesquecível nesse estágio. Até porque, né? Depois de um ano pelejando, eu tinha que mostrar serviço. Até porque eu queria que ele me contratasse para a empresa dele. Então, eu falei, ai, eu vou contratar tudo duro no estágio. Tipo, dar o meu melhor para ele ver que ele precisa de mim e ele vai me contratar. Aí, ele não me contratou. Ai, que bom, né, Agatha? Hoje, que bom, né? É, hoje é, hoje é. E, assim, eu... Como eu me, tipo assim, me destaquei no estágio, o pessoal lembrou de mim. Aí, me indicaram para esses embutidos, né? E aí, eu botei tudo em prática o que eu aprendi. Aí, não foi uma coisa tão... Não fiquei tão perdida lá. Sim, eu fiquei com medo, eu confesso. Dá medo, gente. No meu primeiro emprego, eu já pego uma indústria de embutidos para CRT. E você tinha tido experiência com supermercado. Então, é algo totalmente diferente, né? É, indústria é diferente. E como é que surgiu essa parte de carne depois? Além do embutidos, claro. Como é que surgiu o restante? Claro que teve aquela experiência no estágio com açougue no supermercado, né? E depois de formada, agora a empresa Agatha participou do desafio de consultoria, colocou tudo em prática, né? Se empoderou, arranjou a segurança técnica, começou na área com embutidos e depois. Isso. Aí, assim, essa fábrica de embutidos foi... Assim, eu sou muito grata a eles porque eles abriram muitas portas para mim, sabe? Então, por eles terem gostado muito do serviço, eles começaram a conversar com os amigos. E sabe que dono de embutido conhece, tipo, dono de açougue se conhece. Todo mundo se conhece. Então, né? É um boca a boca, meio que... Eu acho que eu não consegui nenhum pelo meu cartão ainda. Eu quero estrear meu cartão novo, eu não consegui nenhum ainda por ele. Ah, tá sendo tão indicada já. Ah, desculpa aí. É, tô me achando. Porque, assim, eu comecei a ser conhecida meio que pela menina da carne. Tipo, ah, veterinária... Ah, que delícia! Quem aqui não quer ser conhecida como a menina da carne, né? É, ah, aquela pequenininha, ah, ela é dos açougues, né? Aí ficou, né? Sabe? Da carne. E aí começaram a vir, tipo, o primeiro indicação desse... Do dono dos embutidos. Aí ele me indicou, gravou uma reunião. E aí a gente conseguiu fechar com ele, né? Depois eu consegui supermercado. Tudo isso boca a boca. Não, um eu consegui prospectando. Mas... É, eu lembro que teve umas prospecções aí. Lembra que eu te contei? Que eu saí... Você conta a todos. Você me conta a todos. E eu fico feliz em todos das minhas... Que as minhas alunas conseguem. Mas... Agatha, como que você viu essa oportunidade com o açougue? Na verdade, parece que meio que fluiu pra você, né? Você viu que tinha oportunidade na cidade. Tinha muito açougue. E bora, bora focar em açougue, então. Já que tem bastante, né? Aqui em Ribeirão, assim... Aqui é uma cidade muito grande. É Ribeirão Preto, gente. Eu vi alguém perguntando. É Ribeirão Preto que eu moro. E aqui é uma cidade muito grande, né? Acho que é... Se eu não me engano, a quarta maior cidade do estado de São Paulo. Não me lembro bem. Se eu estou explicando. Mas, assim... Eu vejo que tem muito açougue aqui. Muito açougue. Muito açougue. E... O que tá pegando agora... Tá meio que na moda aqui em Ribeirão. É... Por quê? Carne. Carne premium. Ai, porque... Agora eu quero... Praia, existe esse açougue aí. É... Ah, eu quero carré de cordeiro. Dry edge não. Ainda não? Vai chegar. Já estuda aí porque vai chegar. Você vai ver. Vou pedir ajuda pra Lari. Vai pedir ajuda pra Lari, exatamente. E aí você aproveitou. Pô, tem um monte de açougue, gente. Na minha cidade. Vou... Ou que churrascaria. O pessoal aqui gosta muito. Tanto é que tá tendo churrascaria também. É... E aí, assim... Ah, eu quero... Carré de cordeiro. Anso. Ai, é picanha. Não sei do quê. Enfim. O pessoal tá bem... Gente. Ah, que legal. Você é ótimo pra nós, né? Isso. E aí tá abrindo muito açougue. Muito açougue. Então... Tô atenta, né? Aqui eu... Sigo... Os estabelecimentos. Eu fui comprar hambúrguer artesanal. É... Sábado. E aí eu já deixei meu cartão, né? Eu já surgi com cartão, assim. Foi? Foi aí, né? Eu já fiquei sabendo que a senhorita fez uma proposta arrasadora no açougue. Que eles falaram... Que proposta é essa? Tô sabendo. Ai, meu Deus. Eu fiquei tão nervosa. Porque eu nunca tinha visto algo desse tamanho, sabe? E eu tô esperando ainda, né? A gente vai ter reunião provavelmente essa semana. Mas, gente. Eu não quero deixar aqui só em piedias internas, né? A Agatha... A gente tem modelo de proposta no curso. E... E aí a Agatha fez uma identidade visual maravilhosa. Seguiu o modelo de proposta. E o povo tava lá babando na proposta dela no açougue, né? Ah, ele falou. Ele falou... Nossa, que capricho. Eu falei... Pois é. Não viste o resto do serviço. É, né? Contrata pra você ver se não é um capricho, né? É. Ai, não vai se arrepender, né? Porque... Mas, Agatha, eu gosto de falar aqui a verdade nua e crua, né? Então, assim... A gente fala dos benefícios. Óbvio que a gente fala. Mas eu também quero saber das dificuldades. Porque tem uma coisa bem real. Hoje, vocês, gente, que estão aqui... Essa galera de gente, Raid, que tá aqui hoje... Vendo a Agatha falando... Vocês conseguem perceber? Uma pessoa... Uma mulher, né? Empresária de negócios. A menina da carne, a mulher da carne, né? Toda empoderada, toda segura, toda confiante de si. Mas vocês acham que foi sempre assim? E eu gosto muito de frisar esse assunto. Porque as minhas alunas hoje, elas são assim como a Agatha tá hoje. Elas se sentem seguras, confiantes. São conhecidas como autoridade na cidade delas. Mas eu amo... Por isso que eu falo que tem alunas que são muito especiais como a Agatha. Eu amo ver a evolução de cada uma. Então, Agatha, conta pro pessoal. Você sempre foi essa mulher cheia de cliente. Com independência financeira. Enfim, com segurança técnica. Conhecida como a mulher da carne. Você sempre foi assim? Não, gente, não. No começo, eu tinha medo. E eu ficava insegura, sim. Até porque era algo muito novo pra mim, né? Tipo, não sabia. E aí, ainda você trabalhar num meio que... A maioria é homem. Você ainda tem que se firmar ainda mais. Você tem que ser mais segura no que você tá falando. Porque, infelizmente, o machismo ainda existe, né, gente? Então, você precisa saber o que tá falando pra te dar credibilidade. Mas isso é coisa que você vai aprendendo conforme você vai trabalhando. Claro que, muitas vezes, eu fazia as visitas, aí eu ficava insatisfeita com a minha visita. Eu falava, ai, nossa. Eu devia ter falado assim, não assim. Mas aí, da próxima, você já sabe. Você não fala mais daquele jeito. Então, você vai aprender conforme você vai errando, conforme você vai vivenciando, né? O seu cotidiano. Mas no comentário, eu era bem segura. Eu não sabia direito como abordar, como chegar no cliente. Às vezes, eu ficava meio segura pra falar valores. Eu fazia o cálculo. Aí, eu pensava, ai, meu Deus, ele vai achar caro. Ai, ele vai pagar. Ele não vai querer. Mas depois, tipo assim, você pega e pensa. Uai, mas é ele que tem que achar caro, não eu. Por que que eu tô achando caro? Eu sou pobre. E o não, você já tem, né? É. O não, você já tem, foi em busca do sim. Exatamente. Então, você vai lá e você tem que ser corajosa. Você tem que ir lá e falar. Mas na hora, você fica antes de reunião, assim. Antes dessa reunião, você lembra, Paula? Como eu tava? Nossa senhora! Eu tava... Nem sei mais como é que eu tava. Eu tava muito nervosa, muito. Eu acho que eu nem tinha tomado café da manhã, gente. Nem dormi direito. Mas, e aí, pra vocês terem ideia, A Agatha é uma... Ela teve uma transformação, que é a transformação que eu quero para todos os meus alunos. Então, eu vi a Agatha. Ela chegou para mim, né? Em maio de 2000 e... Foi 2019? Foi? Foi 2019. Foi. Foi. É, então faz... É verdade, fez um ano e meio, então. Mas, então, a Agatha, em maio de 2019, ela chegou uma menina com medo, confusa, meio perdida na área, pensando, meu Deus, acho que pra mim não vai dar. Aquele testemunho que a Paula posta, ela é muito bonita, mas é pra outras pessoas, acho que pra mim não vai dar. Mas, dentro dela, ela tinha uma sede de transformação, ela tinha uma sede de mudança, né, Agatha? Ela realmente colocou tudo em prática. Não foi simplesmente, ah, vou vir aqui, né? Não vou fazer networking com ninguém, não vou colocar nada em prática. Não! Ela colocou tudo em prática, ela fez tudo que dava alcance dela. E ela foi vencendo dia após dia o medo, a insegurança, né, Agatha? Foi tendo, então, mais conhecimento sobre a área. E hoje, ela é outra pessoa, ela não é aquela menina, ela é uma mulher, como vocês podem ver aqui, né? Então, eu acho muito bacana a Agatha falar isso, porque muitas pessoas também estão precisando dessa transformação. E hoje, em um ano e meio, você tá sendo a transformação na vida dessas pessoas. Então, você tá sendo a inspiração pra elas também. Poxa, a Agatha também era igual eu, então eu também posso conseguir. E sim, né, Agatha? A gente pode conseguir. Sim! Nossa, gente, realmente, você... Claro que você não pode se acomodar nunca, 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 sabe? Mesmo a gente, às vezes, achando que sabe... A gente não sabe nada. Tem muito que aprender todos os dias, todos os dias. Eu sou muito aberta a aprender, sabe? Cada vez que eu passo, eu fico sabendo de alguma coisa e eu guardo pra sempre comigo, porque eu sei que um dia eu vou precisar daquela informação, né? E aí, nessa, você vai adquirindo conhecimento, você vai adquirindo segurança. Mas, nossa, eu no começo, realmente, eu no começo... E naquela época, qual que era o seu maior medo? Qual que era o seu maior receio? Você sabe me dizer? Meu maior receio? Quando eu me formei ou quando eu comecei? E aí, quando você se formou? Ai, eu tinha medo de não conseguir, Paula, de não ser boa o suficiente, sabe? De achar que, tipo, ai, nossa, o que que essa menininha tá arrumando? Sabe? Tipo, eu tinha medo disso. Eu entendi. E, assim, eu tinha medo também de... Sabe quando você vai pegar uma coisa nova e você não sabe do que se trata, você vai estudar, mas você pensa que você não estudou o suficiente? Eu tenho medo disso. Acho que até hoje, cada lugar novo, assim, que a gente vai, a gente vai com frio na barriga, sim. Sai da zona de conforto, né? Sim, sai. Sai da zona de conforto, é. E a gente vai com medo mesmo, né? Esse é o segredo, né, Agatha? Eu não... Nossa, eu sou muito assim. Se a pessoa fala, ó... Oi, tudo bem? É você, Agatha? Eu falo sim. Você faz isso? Faço? Aí depois eu falo, gente, eu nunca fiz, pelo amor de Deus. Alguém me ajuda. Vamos lá, calma. E a gente faz. Aí eu falo, ok. Senão outra pessoa vai lá e faz, né? É, tem que se jogar, né? E aí eu queria que você falasse pro pessoal um pouquinho da sua rotina. A gente até tem umas fotos legais aqui pra passar, né? Vamos ver se vai ficar boa pra passar. Peguei a circulosa. Essa combina, ó. Essa da botinha. Gente, que sacrifício foi pra achar essa bota. Porque eu não tenho um pé muito pequeno. É normal, é 35. Mas ninguém achava essa bota, gente. Foi uma novela. Esse foi o dia que eu ganhei minha bota. Eu tava feliz. Minha primeira bota. Foi pra fábrica de embutidas? Foi. Minha primeira bota, sim. Eu tava toda empolgada. Ai, que orgulho. E essa aqui? Essa é eu do estágio. Nossa, eu tava tão empolgada esse dia, gente. Sério. Ah, é tão gostoso ver foto. Gente, eu amo ver foto. Eu também. A gente vai fazendo uma... Vamos pegando o book, assim, sabe? Ai, vem aqui. Vem ver as fotos da minha filha aqui, né? Vamos ver as fotinhas quando ela era pequena. Exato. Mas conta pra gente, Agatha, qual que é a tua rotina na fábrica de embutidos? Qual que é a tua rotina no açougue? Só pra gente entender um pouquinho. Então, lá na fábrica de embutidos, eu acompanho produção, eu chego lá. Aí eu já subo pra produção, né? Com os meninos. Fico lá com eles, a gente fica... Faz a desossa, prepara linguiça lá, né? É uma cidade pequena aqui do lado de Ribeirão. Chama Dumont. Dumont é muito conhecida como a terra da linguiça, né? Muito famosa. Então, se alguém vier até Ribeirão e quiser saber, tipo, a linguiça de Dumont, ela é muito famosa. É igual a tal da linguiça cuiabana, que é aquela com queijo dentro, sabe? Essa eu já ouvi falar. É, e a de Dumont é famosíssima também. Aí aqui era o dia que tinha chegado o porco. E não, acho que essa foto é no outro açougue, mas é desse jeitinho também. Mas chega porco, os meninos fazem desossa. E aí a gente acompanha toda a produção da linguiça. Aí depois eu vou pro escritório. Aí eu cuido de alguns papéis. Aqui tem um sistema que se chama GDAV. Aí eu atualizo algumas coisas no GDAV, né? No sistema daqui. Da defesa agropecuária. E... Ah, é isso. Na fábrica, basicamente. Estão perguntando aqui, só a Agatha rapidinho. Como faz uma veterinária que nunca fez estágio na área? Tem chance ou não? Tem chance super, tá? Vocês só precisam saber o passo a passo. Mas claro, com certeza tem chance, gente. Tem. E o Brenner falou que a live está demais. Açougue e frigorífico são apaixonantes. Realmente, é muito apaixonante. Ah, é mesmo. E aí, o que você faz em açougue? Qual a sua rotina de açougue? Então, açougue, geralmente eu chego lá, né? Às vezes... Eu lembro no começo, os meninos saiam correndo pra botar touca. Porque quando eu comecei lá, o pessoal nunca teve curso de boas práticas, né? E eu achei muito legal a iniciativa do dono, porque ele quis investir mesmo na qualidade, né? E aí, os meninos nunca tinham feito curso de boas práticas e tal. E aí, eles ainda estavam se acostumando. Às vezes, alguém chama de boné no lugar da touca, né? Mas... Aí sai correndo lá, a gata lá. E aí, a gente acompanha a produção, desossa também, cortes, o cliente se tá lavando a mão, se pega na lixeira. Esses detalhes mesmo de boas práticas pra eles irem acostumando, né? Uhum. E o Brenner até perguntou quantas vezes você vai na fábrica por semana. Você vai uma vez na semana? Vai duas vezes? Quantas horas você faz? Na fábrica, eu vou uma vez por semana e fico seis horas direto. Às vezes, acontece de duas e ficar três, três. Mas eu geralmente fico um dia. Ó, ó, Agatha, eu também. Na fábrica de embutidos que eu trabalho, eu fico seis horas também, uma vez na semana. Uhum. E alguém falou assim, ó, bora fazer um grupo dando oportunidade para os estagiários. Eu tenho uma ótima notícia. Na verdade, é um super spoiler, mas vai ter isso. Vai ter banco de estágio, tá, gente? Se preparem. Enfim. Hã? Eu penso nisso mais pra frente também, sabe? Porque muita gente vem falar comigo no Instagram, daqui de Ribeirão. Que aqui tem duas faculdades de veterinária, né? E aí o pessoal vem falar comigo. Ai, meu Deus. Ai, voltou, voltou. Ou seja, você já, em breve, já vai precisar ter um estagiário, né, Agatha? Ai, se Deus quiser. Vai precisar. Um estagiário é uma estagiária. Mas relaxem, que daí a gente ajuda você a escolher uma pessoa que também tem que ser hard, né? Não adianta ser qualquer estagiário, né? Não, é verdade. Olha o que a Nath perguntou. Se esse dia que você faz RT pode ser sábado. Se você pode ir sábado lá. Ah, posso. Mas geralmente lá fica só até meio-dia, né? Mas e aí abre às sete, geralmente é uma da tarde. Mas eu não costumo ir de sábado. Eu também não sabia. Só que, por exemplo, eu tô numa semana enanquecida, né? Porque tem live, duas lives no dia, daí tem mais gravação. Então eu tô aproveitando pra fazer algumas visitas no sábado. Então assim, gente. Pra vocês terem ideia. Ó, a gente faz visitas vezes... Ó, esse sábado passado a gente fez duas visitas. E os dois eram na área de carnes. Um era numa fábrica de carnes, que era 200 quilômetros da minha casa. E daí a gente voltou pra Curitiba e foi numa churrascaria. Então assim, também foi as duas de carne. E fez no sábado, mas a gente já chegou a pegar noite. A gente já chegou a pegar turno da madrugada. Eu já cheguei a pegar turno de domingo. Então eu já dei essas revezadas também, né? Tem estabelecimentos que a gente trabalha que é 24 horas. Então eu também já quis pegar turnos diferentes. Mas eu acho que essa pergunta da Nath é pra ver se ela consegue conciliar com alguma coisa. Tipo, ah, sou CLT, já posso pegar um por fora? Sim, você consegue conciliar. Até porque o horário de RT é bem flexível. Então você faz seu horário de acordo, obviamente, com o horário da fábrica, né, H? Ou do Açú. No caso, a fábrica que eu atendo, ela não tem turno da madrugada. Então eu não vou precisar ir de madrugada, né? Ai, que bom, porque de madrugada não é muito legal, né? E quais são as maiores dificuldades que você encontra nessa área de cargos? Tipo, no seu dia a dia, na sua rotina? Ai, às vezes é conseguir fazer o manipulador mudar alguns costumes, sabe? Acho que esse é um dos maiores desafios que a gente tem. Porque é algo que desgasta a gente, sabe? Tipo, você fala pra, ah, não sei, não abra a lixeira com a mão. Aí a pessoa tá acostumada a abrir a lixeira com a mão. Ela não quer usar o pedal. Então você fica aí em cima, ali, tipo, opa, olha o pedal, a mãozinha. Tipo, fica ali em cima. Esse tipo de coisa, sabe? O uso de adornos, às vezes, né? Às vezes tem uns que são mais resistentes, que não querem colaborar com o que você tá falando. Daí você tem que conversar, explicar. Mas... Deixa eu ver aqui mais outros... Aqui, ó, as dificuldades falando nisso. Mulher, esse dia eu achei que eu ia... Infartar. Tirar óbito. Porque foi bem na hora que eu fiquei. E sabe que isso foi no primeiro dia que eu fui nesse açougue. Foi o primeiro dia. Ainda que foi no primeiro dia, né? Foi. É porque, assim, sabe como é que eu faço? Eu chego no estabelecimento, a minha primeira visita, eu tiro foto de tudo. Aí eu coloco no treinamento, pra eles verem onde eles estão errando. É mais fácil. Eu acho legal também. Porque daí, acho que, fixa mais na cabeça, sabe? Tipo, ah, fui eu que deixei ali. Tipo, não é, meu querido? Tipo assim. Então não faça, né? Não faça. E aí, isso aí foi esse dia que eles tinham recebido carcaça. Acho que é carcaça bovina. Receberam carcaça, receberam cortes ali do frigorífico. Mas deixaram aí. Aí eu perguntei por quê? Eles falaram que era, ah, porque precisa desossar. Falei, então guarda na câmara. E depois você desossa, caramba. Não, não deixa desse jeito, né? Que é ali. E eles passando com a... E tava molhado, fiz. Aí eles passavam e ia respingando água na carne. Sabe, eu quis morrer. Nossa. Ó, e aqui? Aqui é uma gancheira. Isso é de outro lugar. É uma gancheira que tava bem suzinha, né? Pedi pra fazer uma faxina. A companhia faxina com eles lá. Às vezes você mesma tem que pegar a bucha. É. Normal, mas ficou limpinho. Agora eles nunca deixam, né? Porque eu fiquei em cima. Eles falaram, olha, tem que limpar. A Magata vai falar. É. Ó, alguém tá falando que é só em grandes indústrias que a gente é valorizado. Negativo, tá, gente? Eu tenho empresa pequenininha que eles supervalorizam o meu trabalho. Tá. É verdade. Então, sobre a rotina. Essa aqui é da câmera? É, câmera fria. E aí os meninos deixaram esse pedaço. Acho que o cliente não quis. Eu não sei por que tava aí. Nem eles souberam me explicar por que tava aí. Ai, ai, ai. É esse tipo de coisa, sabe? Os desafios que você vai passando. Porque são coisas maçantes. Muitas vezes você fala e isso acontece toda semana e você tem que tomar uma medida mais chata. Diferente, né? Diferente. E aí você é chata. Eu não gosto de ser chata, né? Mas às vezes precisa, né? A gente ser mais dura. É, hoje mesmo. Eu fiquei tão chateada que eu tive que ser dura com uma moça porque ela tava de brinco e ela não pegou o brinco que eu pedi pra ela tirar. Mas eu tive que voltar lá e falar pra ela tirar de novo. Aí, olha, é preciso, sabe? Porque senão eu vou ter que dar uma advertência. Eu não quero chegar no ponto. Mas é assim. São desafios que a gente passa também. É, tem essa parte boa e essa parte ruim. Aqui a gente passa as duas pra vocês, né? E até a Alves SB. Comecei com uma RT de um frigorífico e preciso fazer treinamento do pessoal. Deem algumas dicas pra passar o nervosismo, por favor. Ó, deixa eu te falar uma coisa. A gente tem um módulo todinho sobre treinamento. Então, a gente entrega modelo de lista de presença, modelo de slide de BPF. E eu dou aula mostrando como ministrar treinamento em açougue, gente. Eu mostro um treinamento que eu fiz 15 dias consecutivos em um açougue, tá? Então, e ministro aula também do que você deve falar no treinamento, o tom de voz que você deve usar. Enfim, tudo o que você precisa pra saber pra ministrar treinamento, você vai achar nesse módulo treinamento. Até porque, do curso de RT e consultoria, tá? Mas até porque, gente, eu acho que a parte de treinamento, legal vocês falarem sobre isso, é algo muito importante. Então, é exatamente o que a Agatha falou. Ela tava no açougue lá, ninguém nunca tinha dado treinamento de BPF, eles não sabiam como fazer o certo ou o errado. E não é simplesmente, ah, beleza, eu tenho que dar um treinamento, vou dar um treinamento qualquer. Não! Você tem que ministrar um treinamento efetivo. Se for só pra dar um treinamento por dar, o que eu vejo muita gente fazer, fica lá, duas horas, só pra cumprir cargo horário, pra dizer que você fez um treinamento, ninguém escuta nada, ninguém entende nada, e você pelo menos disse que fez. Não é isso. Você vai fazer um treinamento efetivo pra que as coisas sejam melhores, pra que tenha essa transformação real no estabelecimento. E, ao meu ver, agora você vai falar o teu ponto de vista também, Agatha, mas, ao meu ver, o treinamento é uma excelente ferramenta de transformação. O que você acha? Tanto pra eles, quanto pra gente também, né? Primeiro, você chega no estabelecimento que ninguém nunca teve treinamento de boas práticas, ninguém nem tem conhecimento sobre o que é, o que são as boas práticas, né? Eu sempre coloco isso no começo dos meus treinamentos, eu pergunto o que são boas práticas, e eu pergunto pra eles, o que vocês acham que é? E aí eu dou a definição. E você aprende mais também, sabe? Quando você tá falando. Porque você aprende ensinando. É, e você consegue fazer a realidade exatamente igual você fez. Poxa, eu tirei foto aqui, e eu vou direto ao ponto, eu vou direto na dor, onde tá sendo problema aqui nesse açougue? Eu achei legal que o Território da Carne comentou aqui pra gente também. Treinamento é extremamente importante pra açougue, está diretamente relacionado com o resultado financeiro. Território da Carne, obrigada. Porque assim, gente, olha essa dica valiosíssima. Um dos pontos, agora dica pra vocês anotarem como RTs. Um dos pontos que vão te ajudar a trabalhar com o proprietário, é você mexer no bolso dele. Como assim? Se você simplesmente chegar e falar assim, olha, você não pode fazer isso, porque é boas práticas, tá? Ele vai te olhar e vai falar, sempre fiz assim, sempre deu certo. Aí você tenta, olha, você não pode fazer assim, porque alguém pode passar mal consumindo esse alimento, tá bom? Aí eles vão de novo, vão falar, ai, tá bom. Aí de repente você fala assim, fulano, você tá jogando dinheiro no lixo, é isso mesmo que você quer? Se você deixar essa câmera desligada, você vai perder carne, meu filho, você tá perdendo dinheiro. Aí ele, opa, opa, não posso perder dinheiro. Aí você falou a linguagem que ele quer ouvir. Então isso é uma das coisas que a gente deve abordar. Abordem a segurança dos alimentos e abordem a gestão financeira, porque uma coisa está diretamente ligada à outra. Não sei se você já teve alguma experiência assim. Sim. Gente, minhas prospecções, eu vou direto na ferida assim deles e aí eu começo a falar, 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 e ele fica, hum, nossa, é fazer isso mesmo aqui. Aí eu, pois é, precisa de mim. Aí é, não aguenta não, tem que fechar. Foi uma última que eu tinha conseguido, né, que eu fui na reunião, comecei a conversar com ele, aí eu falei assim, não, porque existem muitos vícios de manipuladores, né? Às vezes ele pega, usa luvas, você está achando que está seguro, mas não está. E aí ele pega na maçaneta da câmara, ele pega no dinheiro, ele pega na carne, a carne estraga, estraga rápido, né? Aí o cliente vê que a carne estragou antes da data de validade, vai lá reclamar, aí tu tem que devolver o dinheiro para ele, perde carne. Por quê? Porque o seu funcionário não soube manipular corretamente. Mas sabe que, eu lembrei de uma situação que a gente estava, eu estava numa rede de supermercados e aí eu estava focando no açougue e eles estavam entupindo aquele balcão. Então, assim, pensa num balcão assim, entupido de carne. Enfeitado. Hã? Enfeitado, porque o povo adora enfeitar o balcão. Não, ó, Agatha, tinha tanta carne que eu não cabia nem espaço para enfeitar. Era aquele açougue, eu queria que vocês estivessem vendo o que eu vi. Então, assim, eu cheguei lá e falaram assim, ó, não pode, a gente tem que ter um balcão agressivo. Então, os gerentes, os supervisores, todos os bambambãs do mercado, do comercial, do não sei da onde, estavam falando que balcão agressivo é que vende. Balcão agressivo. O que é um balcão agressivo para eles? Um balcão abarrotado. Tipo assim, carne até, sabe quando você abre e começa a cair carne? É o que o cliente quer ver na cabeça deles. Aí, chega eu como RT, né? Tipo, você imagina uma rede de supermercados com mais de 40 lojas. E chega a Paula falando que não, que está errado. E aí, como assim, Paula? Você está falando que o comercial está errado? Você está falando que todos os supervisores estão errados? É isso, viu? É. Deixa eu falar para vocês. Aí, comecei, que nem eu falei para vocês. Comecei. Olha, isso aqui não pode por causa, sei lá, vai gerar contaminação. Isso aqui não pode porque não sei o quê. Não adiantou em nada. Aí, eu cheguei para eles e falei assim, para o supervisor. Fulano, você está jogando dinheiro no lixo. Se você sobrepor esse tanto de carne aqui, essa carne vai estragar. Você está entendendo? Essa carne vai ficar escura, vai diminuir a oxigenação. Aqui, uma em cima da outra, tudo empilhado, ela vai ficar escura, vai ficar feia. O cliente não vai querer comprar essa carne porque essa carne está feia. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter que jogar no lixo essa carne. Só que, Agatha, quando eu falei isso para ele, sabe o que ele falou? Ele não acreditou em mim. Não, vamos continuar. A Paula, a gente sempre fez assim e não sei o que lá e vai ficar assim. Daí, calma, que tem a parte boa nessa história. e esse supervisor, ele é um cara assim, bem alto, imponente, sabe? Então, ele já chegou a falar com veterinária de veterinária sair chorando. Sabe aquela pessoa firme? E ele já tentou fazer isso comigo, me pressionar, tipo, vai, vai ficar assim, sabe? E aí, beleza. Aí, eu peguei, expliquei tecnicamente para ele que ele poderia, alguém poderia ter um, poderia ter um surto alimentar ali, que ele ia perder dinheiro ali. Expliquei tudo, tintim por tintim, tecnicamente. Ele ignorou. De repente, ele começou a ver o tamanho da perda. E ele começou a ver isso. Poxa, mas tá perdendo muito, tá perdendo, perdendo muita carne. De repente, ele chegou para mim e falou assim, viu, Paula? Vem cá, eu tô precisando da tua ajuda. A gente tá perdendo muita carne aqui. O supervisor chamou o gerente da loja e falou, a gente tá perdendo muita carne aqui. O que que tá acontecendo, deu? Aleluia, né? Tipo, ele precisou sentir no bolso. E aí, eu falei, olha, fulano, aí eu tive a liberdade. Mas eu só tive a liberdade de mostrar para ele como funcionava quando ele sentiu no bolso. Só isso. Mas é. Infelizmente, muitos lugares ainda são assim, né, Paula? Pela dor que a gente na hora que mexe lá no bolso. Por isso que você, na hora de abordar, tem que cutucar a ferida mesmo. Geralmente, eu dou uma olhada no mercado ou no açougue ou algum futuro cliente para enxergar já o que que eu posso usar para falar. E aí, eu já estou ali assim, ó, aí eu já falo, olha, isso, isso, isso. Tá? Aí você sabe, você faz aquele morde e assopra, né? Nossa, que bacana aqui. Nossa, eu acho que você poderia fazer isso, melhoraria aqui, né? Exato. Exato. Daria mais venda. Sabe, outra situação, porque agora a gente conversando, meu Deus, eu sei que eu estou tagarela hoje, mas é que eu estou lembrando de milhões de situações. Teve outra situação que eu expliquei, eles estavam deixando a carne em temperatura ambiente. Daí eu expliquei a parte microbiológica, nananã. Só que assim, gente, a temperatura ambiente que eles estavam deixando é dentro do setor. Aqui no Paraná, o setor de açougue é de 12 a 16 graus. mesmo assim, isso é considerado temperatura ambiente, tá? E aí, expliquei pra ele, não sei o que, não sei o que, não deu bola pra mim, tal, né? De repente, a filha dele teve uma intoxicação alimentar. Aí, ele me chamou na sala dele, assim, depois de um tempo, né? Ele me chamou na sala dele e contou, nossa, minha filha está com isso, 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 foi parar no hospital, está com intoxicação alimentar. Aí, eu falei, então, Agatha, eu não aguentei, eu tive que falar. Aí, eu falei, então, fulano, lembra que eu te falei que aquela situação poderia ocasionar isso, isso e isso? Cutucando a ferida mesmo, igual você falou, né? Ai, eu cutuco, eu cutuco sem pena. Mas, é claro, que eu não soupradinha, né? Mas, nossa, foi tão, é muito efetivo, acho, esse jeito de abordar, pelo menos pra mim, né? Como eu descobri. Porque no começo, quando eu era mais assim, o começo, né, de tudo, era tipo assim, oi, então, aqui você tem consultor? Tem? Ah, então, tchau. Tipo, oh, meu Deus. Ou então, eu já vi a placa da pessoa, tipo, ai, não vou oferecer não aqui. então, depois vai passando o tempo, você deixa o cartão, dá uma olhadinha, eu sempre olho, onde eu vou, eu olho tudo. É que é a mesma coisa que eu falei pra você, eu acho que eu já tinha falado, já devo ter falado isso pra você um dia, porque é uma coisa que eu sempre falo, isso vai se tornando um hábito, não sei se eu já te falei isso ou não, mas provavelmente te falei, porque você já é minha aluna há um ano e meio, né, Agatha? Então, provavelmente eu falei. Então, quando você vai começar na prospecção, meu Deus, a primeira vez você tá assim, meu Deus, cagando na calça, né, Agatha? E você vai assim, tipo, meu Deus, eu não sei o que falar, e você treme, daí você só fala assim, você tem consultora? Você tem consultora? Aham, eu tô bom, um beijo, tchau. Faz isso aí correndo. Mas a prática leva à perfeição, então é o que você falou. Como é que tá a tua prospecção hoje, Agatha? Tá mais tranquila? Não tá? Ah, às vezes o coração dá uma acereladinha. Normal, né? Que nem, a última que eu fiz agora foi sábado, eu fui comprar hambúrguer com meu namorado, e aí eu falei, ah, eu acho que eu vou deixar o cartão. Aí eu já peguei o cartão, aí eu fiz uma PC Galá, tipo, olhei, tinha uma degustação, degustei. Depois eu fui lá e falei com ela, tipo, oi, então, aqui vocês têm um serviço de assessor em alimentos? Aí ela falou, ah, já temos sim. Falei, ah, que legal, então, ó, posso deixar meu cartão, qualquer coisa, que você pode entrar em contato, tá? Aí ela, ai, obrigada, nossa, aí eu dei o cartão pra ela e tal. Depois ela falou assim, ó, pode deixar, viu, eu vou dar o cartão lá pro, pro, pro dono, né, que ela era gerente. Às vezes eles têm vergonha de dizer que não tem. Sabia? Eles acabam falando que tem. Eu, vou falar a verdade pra vocês, eu pego na dor real. Então, assim, ó, eu pego e falo, por exemplo, assim, oi, fulano, tudo bem? Esses dias, falei pra um, oi, fulano, tudo bem? Então, eu ministro, eu ministro não, porque isso eu sempre falava antes, do curso de boas práticas, que é obrigatório pela visa, né, isso, enfim. Aí, cheguei no açougue e falei assim, ah, que legal, as caras de vocês são muito boas, porque realmente são muito boas, só que eles não tinham serviço de inspeção, então, aqui em Curitiba, eles não podem temperar. Então, eu falei, olha, caso vocês queiram se regularizar, pra não ter nenhuma dor de cabeça, pra não levar multa, pra não ser interditada, aqui, ó, se vocês precisarem, é só entrar em contato comigo, tá bom? Que eu ajudo vocês nesse processo. Então, realmente, eu cheguei, assim, ó, com os dois pés no peito, sabe? Eu te contar uma bomba agora, vai todo mundo ficar em choque, porque Ribeirão Preto tem 700 mil habitantes, e não tem sim. Não tem sim. Sério? Não tem, Paula, eu queria até implementar aqui, né, vou ver os primeiros passos aí, pra colocar o sim aqui em Ribeirão, né, é possível que não tenha sim aqui, gente. Tem que ficar. Tá na hora. Olha a pergunta que a Mima do Pet Serviços fez, peraí, deixa eu tomar uma... Deixa eu ver. Que hoje eu tô, gente, tô tagarelando o dia inteiro, gravei a primeira aula da jornada pra vocês, tá maravilhosa, e a gente teve uma mentoria massa também, amanhã vai ter mais uma mentoria, enfim. E, ó, olha o que ela falou, vocês assinam algum documento pra assegurar que vocês orientam? Caso ocorra algum problema e não fique de responsabilidade do RT, você assina algum documento, Agatha, como é que é? Como é que você faz? Então, quando tem alguma coisa que eu, tipo assim, ai, tá errado, não querem mudar, não querem seguir o que eu digo, eu passo a assinar sim. Tem o livro do RT aqui no estado de São Paulo, você tem um livro, cada lugar que você assina a RT, você recebe, você tem esse livro que você tem que colocar, né, e aí eu passo ele a assinar sim, olha, foi orientado a respeito disso e quer prosseguir fazendo isso, isso e isso, então, aqui é meu respaldo, sabe? Então, eu peço pra assinar. Nas consultorias, quando eu já peço uma coisa e ou o dono não resolve, ou até os manipuladores não resolvem, eu faço assinar o relatório, sempre assim, né? Que nem, por exemplo, um manipulador, né, ele se recusou a fazer a barba, ele falou assim, eu não vou fazer a barba, não sei o que lá, tá ok, então, então você vai assinar aqui pra mim. Aí eu escrevi lá, ô manipulador fulano de tal, se recusou a receber as orientações de fazer a barba, enfim, aí ele assinou. Aí o que aconteceu? O fiscal foi lá na outra semana, você acredita? Aconteceu isso. Falou da barba e viu no relatório, porque eu colo os relatórios na parede, eu coloco um suporte, assim, e aí na parede o relatório lá, assim, está encarado, tá lá, tá escrito, aí ele viu, ele falou aqui, ó, ela falou pra você. Então, assim, e respaldei, e aí o dono foi em cima dele. Isso o dono também não sabia. Sim, é sempre assim. Mas, gente, isso já aconteceu diversas vezes comigo, eu sempre deixo um respaldo, então eu faço relatório técnico aqui no Paraná. não tem livro de RT, mas a gente tem um sistema que se chama Sistema Arte, faço Sistema Arte, como que é? É um sistema online, e aí eu escrevo minhas orientações, consigo colocar até foto, e aí a empresa visualiza, entendeu? Então, eles não assinam ainda, mas fica lá que eles visualizaram. Então, se eles visualizaram, já foi o meu respaldo. Então, eu tenho essa de Sistema Arte, tem relatório técnico que a gente faz também, a gente também já fez termo de ajuste de conduta, então, olha, você está fazendo algo que não é para você fazer. Aí eu pego, escrevo, faço o termo de ajuste de conduta, e dizendo que ele está ciente, que eu orientei ele que ele não pode fazer isso, e ele vai lá e assina. Já aconteceu da fiscalização perguntar uma situação específica, tá, mas o RT orientou vocês que não podia isso? E aí eles falaram sim. E aí, mesmo assim, a fiscalização me ligou e falou, Paula, eu quero a prova que você orientou eles. Ou seja, se eu não tivesse prova, estava ferrada. Então, sempre tenho um respaldo de vocês, gente. E eu tinha, graças a Deus. Tinha. Porque nem sempre, gente, nem sempre eles vão fazer o que a gente pede. Na verdade, a maioria das vezes, acontece que eles não fazem, ou de imediato, ou demora um pouco, ou realmente estão fazendo algo que a gente não aprova, então aí você tem o seu respaldo para não sobrar para você depois, né? Tudo que você fala, você tem que colocar no relatório. Pelo menos eu faço assim. Tudo que eu falo, eu coloco no relatório. E aí, sempre um chefe do setor vai assinar esse relatório de que ele viu, e eu repasso o relatório para ele e para todo mundo ainda. Quando é pontuar ali, coisas que eu encontrei de grave, aí eu chamo todo mundo. Mas aí, sempre alguém assina. Que é, olha, eu falei, e o fulano assinou aqui embaixo, porque ele está ciente sim. Ó, a Ali perguntou assim, ó. Gerência que se recusa a assinar. E-mail respalda? Primeiro, e-mail respalda. A pessoa também pode acusar que ela não recebeu. O WhatsApp, hoje em dia, até, se tiver lá, a parte de resposta também serve. Só que, eu nunca, em toda a minha vida, passei por uma situação da pessoa não querer assinar. Eu nunca passei por isso. Não, Agatha, também? Não. Eles assinam. Por mais que eles estejam errados, eles assinam. E eles sabem que é o nosso trabalho. Isso é bacana porque a gente explica para eles, olha, é o meu trabalho que está na reta, eu estou estudando já faz não sei quantos anos, né? Não posso correr o risco de perder o meu trabalho por causa disso, então eu preciso que você assine para mim. E outra, você pode pegar testemunha. Então, olha, testemunha 1, testemunha 2, está aqui de prova que o fulano não quis que o fulano se recusou a assinar, né? Hoje em dia, tem vários métodos. Isso, isso. Mas eu nunca passei por isso. Já passou? Nunca passei, nunca. Todos assinam mesmo. Tanto o colaborador quanto o gerente, proprietário, todos assinam. Não, manipulador, já aconteceu, eu não queria assinar. Já? Para você? Já. Aí o manipulador não quis assinar a paciência, o gerente foi lá e assinou. Não, para mim, por enquanto, o pessoal assina. Ninguém se recusou, não. Ainda bem. É, ainda bem. Ei, então você trabalha em fábrica, em varejo, e você trabalha também em serviço de alimentação, né? Em churrascaria, né? Isso. Até na churrascaria. Quase toda, né? Uma boa parte aí da cadeia de produção da carne. Verdade. Então, não pega o abate e a fazenda. Não, não. Abate não, ainda não. Pensei, viu? Assim, tem aqui um frigorífico, uma cidade próxima aqui, né? Eu estou meio ainda sondando, eu estou preparando o terreno para ir lá. Que é aqui perto. Uma batedeira. Tem um bovino e tem outro, numa outra cidade que é de suíno. A carne é muito apaixonante, né? É. Ai, eu gosto. O pessoal fala, ai, que nojo, a soube pede. Eu falo, ai, eu nem sinto. Na real, não. Se pede é porque não está limpo, né? A tome limpo e não pede. Pois é, eu nem sinto. Deve ser porque os meus são cheirosos, né, querida? É. Mas, ó, eu sou apaixonada pela área de carnes e eu acho que é uma área que tem muita, muita, muita oportunidade. Porque brasileiro, eu vou te contar, bicho, para fazer churrasco, né? Ô, bichinho, para fazer churrasco. E aqui, em verão mesmo, eu peguei isso como oportunidade, né? O pessoal gosta de churrasco. Tem muita churrascaria, tem muito açougue aqui. E agora está essa moda das boutiques. Tem muita boutique. Gente, aqui em Curitiba, meu Deus do céu, brota açougue. Então, tem, tipo assim, 30 açougues em cada esquina. Tem muito açougue. Eu também, bom, sou suspeita. Eu gosto muito. E é uma área que, meu Deus, é aquilo que você falou. Parece que você nunca vai saber tudo. Porque a área da carne, assim, ó, é tanta coisa. Se você focar só nessa área, né, Agatha, como é? Meu Deus, só agora, quantos cortes novos surgiram? E quantos processos novos surgiram? Então, agora a gente tem dry êxito. E agora a gente tem carne maturada com não sei o que lá. Sabe? Então, a gente tem Ramon, a gente tem... Então, assim, é tanto processo. Você que trabalha com embutidos, quantos registros tem lá na fábrica? Nossa, não sei. Não sei nem de dizer quantos tem. Porque tem tudo. É com rúcula e queijo. É não sei o que lá, né? Todos os sabores que podem inventar. Até brócolis. Gente, eu não sei de onde que o povo tem criatividade pra criar tanto. Aí você vai registrando, né? Tem que, tem que, tem que, tem que. Ai, eu tô, gente. Socorro. Tô pra registrar um aí que não tem RT e Q. Não acho o artigo científico sobre ele. Aí é o que lute, né? Nossa. Eu que lute. E o meu projeto de doutorado só pode ter um tema. E daí, as fábricas de embutido adoram fazer esses produtos regionais, né? Aham. Gosto, adoro. Gente, mas você vê cada coisa. Olha, e eu amo porque eu posso pegar a linguiça, né? Aí, às vezes, toda vez, final de pediante, eu chego lá na câmara. Qual que eu vou levar? Ai, hoje eu vou querer essa fininha. Ai, que ruim. Que ruim, né? É, leva pra todo mundo, leva pra mãe, leva pro namorado. Churrasco garantido sempre. Ah, eu sou... E assim, parece que quanto mais eu me envolvo na área de carnes, gente, eu, parece que quanto mais eu me envolvo na área de carnes, eu penso, meu Deus, tem muita coisa mais pra eu aprender. Tem muito mais pra eu aprender da área de carnes. Então, por isso que eu, Paula, por exemplo, segmentei. Eu trabalho igual a Agatha. Eu trabalho com indústria, varejo e serviço de alimentação. Mas eu não trabalho com abate, por exemplo, né? Então, essa foi uma escolha minha. Não trabalho com CIF, não trabalho com abate, porque já é tanta coisa, tudo que eu faço, né, de CISB, também, de trabalhar com CISB, e sim, e vigilância sanitária. Só aí já tem tanta coisa que eu penso, meu Deus, senão, prefiro focar aqui, né, segmentar aqui, do que, que é muito diferente. Mas, enfim, o Agatha, já passou uma hora de live, sabia? Gente, af, me chama no ato pra continuar conversando. É, né? Vamos fazer um happy hour aqui, né? Ai, tô com saudade, Paula, eu quero ir logo aí pra Curitiba. Venha. Tá bom, a gente vai ter que ter um encontro desses masters, né, pelo amor de Deus. Sim. E, o Agatha, eu fico muito feliz que você tenha aceito o nosso convite, né, de estar aqui. Eu fico muito feliz de ver sua transformação, de ver o quanto você cresceu, né, nesse tempo, o quanto você se sente segura, confiante. E eu posso te falar uma coisa? Eu tenho certeza que você tá só no começo, tem muito mais coisa por vir aí, muito mais coisa maravilhosa e você vai muito longe e eu vou acompanhar cada um desses passos. Tá bom? Obrigada, Paula, obrigada. Ai, maravilhosa. Eu sempre corro pra te contar, a primeira pessoa, assim, que eu lembro, sabe, quando eu conquisto alguma coisa, eu já falo, ai, eu já vou automaticamente te contar, porque tu faz parte disso, Paula, real. Acho que, nossa, eu tenho muita gratidão, porque muito do que eu aprendi, eu aprendi contigo, né? Ah, que linda. E aí, tá agora arrasando, transbordando na vida das pessoas. E eu queria, Agatha, que você deixasse um recadinho pro pessoal que entra nessa área de carnes, que, ao meu ver, é a melhor área do mundo, né? Então, pro pessoal que quer entrar nessa área, deixa um recadinho. O que você acha que eles devem fazer pra, enfim, pra entrar também e ter sucesso nessa área? Então, pessoal, a área de carnes é maravilhosa e ela é gigantesca. Tipo, você pode atuar em muitos segmentos, você só, tipo assim, tem que se encontrar mesmo onde você gosta, né? É, mas às vezes você gosta de todos, tipo a gente, né, Paula? Sejam fortes e corajosos, não tenham medo de mostrar o valor que vocês têm quando vocês forem se apresentar pra alguém, sejam firmes, estudem também, nunca parem de estudar, porque, realmente, a nossa área, a gente tem que estar sempre ligado em tudo que tem de novo, né, e saber o que o cliente quer, pensar como cliente, é saber conversar tanto com o manipulador, o dono, a fiscalização, isso vai te destacar, e hoje em dia tem tantos profissionais medianos, né, então tu não precisa de muito pra ser grande. É verdade. Então, se você dar o seu melhor e fazer tudo certo, tu já ganha o mundo inteiro. É verdade, concordo com você. Mas, Agatha, muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui com a gente, e, na verdade, eu tinha falado que a gente tinha feito uma live, mas a gente fez também o desafio de costoria juntas, foi? Como é que é o nome? Workshop? Não, workshop. Foi, gente. Workshop desafio de costoria. Quatro horas falando, né? Meu Deus do céu, foi puxado aquele dia, hein? Foi. Nossa, tem muita coisa pra falar, né? Tem, assim, se na verdade a gente for falar tudo que tem pra falar, a gente vai... Nem sei. Vai dar, gente? Tudião. É, que nem aquele dia. A gente fez um workshop desafio de costoria, eu, a Agatha e mais seis profissionais incríveis, minhas alunas, né? A Prof. Babona, né? E... E aí foi sete, acho que foi, né? Foi sete comigo, eu não lembro direito. Ou foi sete ou foi oito. E... Não, foi sete comigo, verdade. É, foi sete. Sete mulheres, um segredo. Ah, é verdade. Então, a gente fez um desafio de um workshop desafio de costoria e aí eu chamei seis alunas minhas que começaram do zero e agora tem sucesso na área pra contar quais foram os segredos. E aí, a gente pensando assim, ah, beleza, vamos fazer uma live, né? Vai ser uma hora de boa e tal, bem de boa. Gente, a gente ficou quatro horas fazendo o workshop. Foi. E esse workshop tá de bônus ainda pro pessoal do curso, tá? Só falo isso pra vocês. Enfim. Tem tudo lá. Tem tudo. Espedido de todo mundo. Acho que o meu tema foi prospecção. Ai, ó. Ei, agora o povo vai ver bastante sua carinha lá, né? Aga, tá quatro horas. Pro pessoal que tá falando quero mais, então, vai ter quatro horas. Quero ver, fica lá. né? Não, você não pode se arrepender. Gente, mas é isso. Ó, a gente já bateu nossa uma hora aqui. Agatha, pra mim parece que foram cinco minutos. Eu ficaria mais horas e horas conversando com você. E eu também. E eu, né? E eu também, né? Mas a gente vai ter outras oportunidades. Com certeza, eu quero você aqui com a gente contando ainda mais e mais testemunhos, dando palestra pro Master. não tenho dúvidas que isso vai acontecer bem em breve, tá bom? Obrigada, Paula. Obrigada de novo pelo convite. Pessoal, boa noite. Obrigada por estarem aqui com a gente até agora. Espero que vocês estão gostando. Sim, depois contem pra gente o que vocês acharam, tá bom? Beijo, Agatha. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau. Gente, só pra finalizar a live aqui, Agatha, maravilhosa, amei estar com você. Sei que estaremos juntas mais vezes. Foi incrível essa live, né, pessoal? Eu amei. E assim, só pra falar pra vocês que a live não vai ficar gravada, mas amanhã tem mais, tá? Então só pra falar pra vocês. Quem ainda não se inscreveu na Jornada R&D Consultoria, totalmente online, totalmente gratuita. Basta entrar no meu perfil aqui do Instagram assim que acabar essa live, clicar no link e se inscrever, tá? E aí você não vai perder nada e ainda tem a possibilidade de ter uma mentoria totalmente ao vivo comigo, beleza? Online e ao vivo comigo. Então, meu povo amado, do meu coração, eu espero vocês pra amanhã a gente ter mais uma mentoria surreal 12 e 12 aqui comigo, tá bom? Jô, tá perguntando se ainda tem vaga no curso. As vagas do curso estão encerradas, mas, porém, entretanto, todavia, no dia 31 de janeiro a gente vai ter uma live aqui e eu vou abrir as inscrições, tá? Então, 31 de janeiro abre a nova turma e vai ser maravilhoso ter mais um monte de aluno rádio lá com a gente pra gente ir mais longe juntos, tá? Então, até amanhã, meu povo. 12 e 12. Boa noite. Boa noite. E aí,